Olá e bem-vindos aqui à base aérea de São Jacinto. Estamos aqui em Aveiro e estamos aqui com um Beachcraft. Este é um AT11. Um modelo feito pelo Milton Shope. É um modelo grátis. Eu vou pôr depois o link na descrição. E é um modelo bastante interessante de avião. Nós já vamos falar um bocadinho sobre o avião em si, mas primeiro vamos aqui ver o cockpit. Dá para esconder aqui o macho. Está um bocado escuro, eu sei, mas é mesmo assim. Se calhar vemos melhor aqui no cockpit 2D. É um cockpit bastante detalhado, apesar de ser um avião já bastante antigo. Mas dá para fazer bastantes coisas. Temos bússola, temos aqui isto que é o piloto automático. Funciona um bocadinho diferente do piloto automático do Cessna. Mas já vamos ver como é que isso funciona. Os restantes instrumentos não mudam muito. Temos aqui o Airspeed Indicator, o velocímetro, aqui a velocidade vertical. Ele tem aqui 2 Manifold Pressure, a pressão do Manifold, porque temos dois motores, não é? Votações por minuto é a mesma coisa, aqui o Horizon artificial, bússolas, aqui o combustível. Tudo isso que nós já estamos habituados. Ok, vamos lá levantar voo. Vamos pôr aqui um bocadinho de flaps. E os flaps dá para ver aqui. Temos 15%. Em princípio será o que a gente precisa. Já estive a ligar aqui. Estão as luzes todas, não é? Já estive a ligar aqui as landing lights, que nós podemos também pôr aqui, eu não sei se ele tem ou não, que é a bomba de combustível. Não sei se tem ou não, mas pronto isto dá para irmos assim. Podemos abrir aqui os call flaps, que é para arrefecer o motor. por hoje call flaps. Eu tenho que ir aqui outra vez para o 2D. Call flaps, se não me engano. Ah, só se não tem. Bem que eu tive também a voar no Beachcraft 18, que é a versão que deu origem a este Beachcraft. E no Beachcraft 18, eu sei onde é que estão as bombas de combustível. Neste aqui não sei, mas pronto, também não é necessário. Vamos a seguir viagem. Vamos aqui começar. A visão é péssima. O avião é mesmo assim. Ele foi modificado para levar... Ah, porque este avião é de treino de bombardeamento. Portanto, ele foi modificado para levar outra pessoa à frente, no nariz, para os bombardeamentos. E essa pessoa é que tem a melhor visibilidade. portanto, nós não temos grande possibilidade. Principalmente na aterraja. Portanto, vamos aqui levantar voo. E já podemos pôr o trem para cima. Aqui estamos nós. Vamos outra vez aqui para dentro. Vamos tirar os flaps. Já estão tirados. Ok. Vamos subir bem. Vou só retirar aqui um bocadinho de potência. E agora vou ligar o piloto automático. O piloto automático tem aqui o Master Switch. Vamos ligar. Já estamos ligados. E ele começou a virar porque ele está a seguir esta indicação aqui, que é para o norte. Se nós queremos ir mais para a direita, basta mudar aqui um bocadinho para a direita. E mudar para a esquerda. É a mesma coisa, não é? Nós queremos ir aqui um bocadinho para a direita. Isto é bastante diferente dos pilotos automáticos mais modernos que dá para seguir GPS, dá para seguir os VORs. Este aqui só dá para seguir aqui o Head in Buck. Vamos seguir aqui a costa. A costa portuguesa. Vamos aqui um bocadinho mais para a direita. Aqui à direita temos o Pitch, que é o nariz do avião. Se nós quisermos descer, temos que baixar aqui o nariz. Ele baixou o nariz, como estão a ver. E aqui, se carregarmos em baixo, ele sobe o nariz. Portanto, para já, nós estamos aqui quase a dois mil pés. Eu vou estabilizar aqui a altitude. Vamos baixar aqui um bocadinho o nariz. Tentar manter isto. Ok. Estamos a ver aqui a Climb Speed, a velocidade vertical a descer. E os nós, a velocidade mesmo do avião a subir. É um avião rápido. Tem dois motores e é pequeno. É um avião até bastante rápido. Já estamos aqui a 140. Isto é nós. Não sei se isto é nós de 100 milhas. Aqui não diz. Mas nós podemos sacar aqui do nosso GPS de 130 nós. Portanto, isto em princípio são milhas por hora. Milhas por hora. Estamos a ir a 150. Ok. Vamos baixar aqui um bocadinho mais o nariz. Podemos tirar também o acelerador. Tentar estabilizar aqui a nossa altitude. Ok. Vamos ver aqui o avião. Por fora. Já agora aqui. Temos aqui a cidade de Aveiro. Este avião foi construído pela empresa americana Beach Aircraft. E eles fizeram um modelo designado por Model 18. Model 18 Twin Beach. E esse modelo realizou o primeiro voo em 1937. E depois dos primeiros ensaios mudaram a designação para Beachcraft T-18S. Ok. Que é um avião ligeiramente diferente deste que estamos a ver. Depois a força aérea dos Estados Unidos interessou-se nesse avião. E encomendou em 1941 11 unidades. E no ano seguinte encomendou 150 aviões em diferentes versões. Eles encomendaram o Beachcraft AT-7. Que é bastante semelhante a este que estamos a ver aqui. Para instrução de navegadores. O Beachcraft AT-BES Wichita. Para instrução de pilotos. O Beachcraft AT-11 Kanzan. Que é o que nós estamos a ver aqui. Para instrução de pilotagem de bombardimento. Ok. Kanzan. São pessoas que nasceram no estado americano do Kansas. E também encomendaram o Beachcraft C-45 Expeditor. Que é uma versão de transporte derivada do AT-10. A marinha dos Estados Unidos também se interessou pelo Twin Beach. E encomendou aviões equivalentes aos Beachcraft C-45 e AT-11. Que estamos a ver da força aérea dos Estados Unidos. E atribui-vos um novo nome. Beachcraft SMB e Beachcraft JRB respectivamente. Em Portugal o Beachcraft pertenceu à aviação naval. Em 1948 a aviação naval adquiriu 6 Beachcraft AT-11 Kanzan. Que é exatamente o modelo que nós estamos aqui a ver. Receberam a numeração de BC-1 a BC-6. BC que significava Beachcraft. Ainda em 1948 a frota foi aumentada. Com mais 6 Beachcraft P-18S. Agora vou aqui mudar a vista para não ser tão chato. E esqueci-me de desligar aqui as luzes da aterragem. Ok. Agora em Portugal os Beachcraft AT-11 Kanzan destinaram-se ao treino de tiro e bombardeamento. Tinham o nariz envidraçado para a instalação do visor de bombardeamento. Podemos ver aqui, não é? E era possível instalar uma torre dorsal de metralhadora. Que é o que estamos a ver aqui. Os Beachcraft D-18S, que não são estes que nós estamos a ver, era a versão anterior. Foram utilizados em transporte e em treino de pilotagem e navegação. Efetuaram transportes de rotina de altas individualidades aos Açores, Cabo Verde e Guiné. O T-18S, com a matrícula BC-12, procedeu ao levantamento fotográfico do arquipelo dos Açores em 1949. Os aviões foram distribuídos pelas bases do Montijo e São Jacinto, que é Aveiro, onde nós estamos agora. Estavam totalmente pintados em alumínio, ostentando da Cruz de Cristo, sem círculo branco, em ambos os lados das asas. As cores nacionais, sem escudo, cobriram os lembros de direção a toda a altura, assim como uma pequena âncora preta, símbolo da aviação náutica, nos estabilizadores verticais. As matrículas estavam pintadas a preto, nos lados da fuselagem, perto da cauda. Portanto, mais ou menos como está este americano aqui. Os aviões baseados em São Jacinto apresentaram também uma andorinha preta, símbolo da unidade militar. Vamos aqui agora um bocadinho de vento. Com a criação da Força Aérea 52, os Beechcraft de aviação náutica foram transferidos para o seu património, recebendo a numeração de 2501 a 2512. Ainda em 52, a FAP recebe 7 Beechcraft C-45 Expeditors, de construção canadiana, aos quais atribuiu a numeração de 2513 a 2519. A partir de 59 foram recebidos mais 6 C-45, construídos no Canadá e cedidos pela Real Força Aérea Canadiana, Royal Canadian Air Force, com a designação Beechcraft Expeditors Mark 3N. Os Beechcraft da FAP foram colocados na base aérea número 1, Sintra, base aérea número 2, Otta, base aérea número 6, Montijo, base aérea número 7, São Jacinto, onde estamos, e aeródromo base número 1, Portela, Lisboa. Depois de 61, a Luanda e o aeródromo de manobra Luz operaram um reduzido número de Expeditors. A FAP utilizou os Beechcraft na instrução, navegadores, treino de pilotagem e em missões de transporte ligeiro. A base aérea número 1, bateu até cerca de 74, 1 ou 2 Beechcraft Expeditors, destacados na Ilha do Sal, em Cabo Rio. Portanto, podemos, calhar, tentar aterrar aqui nesta, nesta base aérea. Não sei, que pista é esta. Isto não é o Aeroporto do Porto, de certeza. Talvez seja um Aeroporto Civil em Aveiro. Agora, o que é que nós temos aqui mais? Portanto, se fizermos aqui Shift 2, temos os rádios. Aqui dá para nós sintonizarmos os rádios, aqui para escolher o rádio que queremos. Shift 3, temos o nosso GPS de bolso. Shift 4, temos aqui os nossos aceleradores. Shift 5, temos aqui o painel sobre a nossa cabeça. Isto são os magnetos para começar os motores. Isto é a Shift 6, temos as luzes, Pitohit, coisas elétricas. Shift 7, temos o nosso transponder. E Shift 8, temos aqui o painel todo com a escolha dos tanques de combustível, aceleradores. Isto aqui é para o Carburetor Hit, para aquecer o carburador, etc. Shift 9 não tem nada. E é um avião bastante completo. Ok? É um avião bastante completo e que voou bem. E bastante divertido também de voar. E muito bonito por fora, como podem ver. Aqui dá bem para ver, ou melhor, dá para ver melhor aqui a tal cabine de onde se treinavam os bombardeamentos. Bem, este foi o Pitchcraft AT11, modelo Freeware de Milton Shoup. Links na descrição. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e subscrever ao meu canal, se ainda não se subscreveram. E até à próxima.